Estratégia de holding, possíveis lucros no curto prazo. Eu vou te explicar nesse vídeo, pessoal, uma estratégia que eu faço, eu vou passar para você, se você achar viável, você vai seguir esse exemplo de estratégia, você está no hold e você tem um lucro no curto prazo, e você tirar o seu capital que você investiu. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é Wagner Brito, sou trader no mercado de criptomoedas, terminei meu curso em 2016, meu primeiro curso, já conheço esse mercado desde 2010, focado desde 2013. O nosso canal aqui, para você que está chegando agora, é de aprendizado e notícias do mercado de criptomoedas. Você não pode levar em consideração como dica de investimento. Se você for ver nosso canal aí, nós temos uma playlist do curso de análise gráfica para você aprender nesse mercado, e todo o nosso conteúdo é de ensinamento, vai ser esse conteúdo aqui também, tá bom? Então lembre que esse mercado tem risco, e para minimizar esse risco, você precisa estudar, e é por isso que nosso canal está te ajudando, e vai te ajudar a você ter conhecimento nesse mercado. Então essa estratégia de hold é o que eu faço, é muito bom. Tem uma moeda que eu falei dela, está na nossa lista de hold, se você não conhece a nossa lista de hold, eu vou deixar os links aqui para você ir lá no nosso site, e ver as duas listas de hold. E uma dessas moedas que está na lista de hold, ela subiu desde o tempo que eu comprei até hoje, 130%. Eu fiz até uma live mostrando, e eu vou te mostrar agora essa live, para você dar uma assistida se você não assistiu, você vai pegar dicas boas lá, e vamos lá agora para o gráfico, para eu te explicar como seria isso. Tudo para mim te ensinar, eu tenho que te dar exemplo, se você quer aprender, vale a pena você assistir o vídeo até o final, que você pode perder um aprendizado, se você não assistir. Tá bom? Você quer aprender? Eu tenho vontade de ensinar, Então, eu tenho que te dar exemplo, para ficar tudo explicadinho para você. Se inscreva aqui no canal, se você já gostou, e você quer outras dicas, ativa o sininho para você receber meus conteúdos, em primeira mão, para o YouTube te recomendar. Já passamos de mil inscritos, você que está aqui nos acompanhando, eu vou abrir lá, o inscrito, a parte de inscrito, para você ver, já passamos de mil inscritos, muito obrigado para você que se inscreveu no canal, você que nos acompanha. Parabéns para você, parabéns para o nosso canal, graças a Deus, nós estamos crescendo aí, porque a gente vai te dar ensinamento, aqui no canal. Então, vamos lá agora para o vídeo, para eu poder te explicar. Então, vamos agora lá para o gráfico, para eu poder te explicar melhor. Foi esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, pessoal, que eu falei, e expliquei, se você quiser ver ele, é muito bom, assista ele, que você vai gostar, vai aprender muito. Eu tive um louco de 130% na moeda Poli, que é a Poli Mati, desde que eu comprei lá em maio, até a data do dia 24, eu lucrei 130%. É aí onde entra a estratégia de hold lucro ao curto prazo. Quando a gente fala lucro a curto prazo, não tem como a gente colocar na capa lá do vídeo, falando, estratégia de hold lucro a longo prazo, você vai fazer isso, fazer aquilo, não tem como. Vai ficar um texto muito grande, não vai ter como colocar lá. Então, estratégia de hold lucro a curto prazo, é se a moeda realmente subir no curto prazo, você vai fazer esse lucro pra livrar o seu capital que você investiu. Como seria isso? Se você já tá no hold mesmo, tá? Esperou aí, vamos supor que a moeda, você tá em hold, a moeda, uma semana a moeda subiu de preço, já deu pra tirar o seu lucro do que investiu. Beleza, é aí onde entra a estratégia. Então, eu vou te mostrar no gráfico aqui agora. Eu comprei a Poli, pessoal, lá em maio, você pode assistir o outro vídeo pra você ver depois desse. Eu vou deixar no card aqui pra você, vou deixar na tela final. Eu comprei a moeda Poli, lá em maio, e essa moeda, ela praticamente dobrou mais da metade do capital que eu investi. Então, vamos puxar o gráfico aqui no diário, pra ele mostrar. Eu falei lá no outro vídeo, mas eu vou te explicar aqui também. Eu comprei ela mais ou menos aqui, aqui em maio. Foi aqui, mais ou menos aqui, ó, pelo meu setup. Lembra, você que é aluno do curso, se não for, veja o curso que eu falo desse setup aqui. Eu uso as médias de 200 período, e uma EMA de 17 período, que ela segue o preço, ok? Essa amarela. Então, eu vi que a Poli tinha derretido, e aqui lateralizou, que é a acumulação. Eu já expliquei isso em outros vídeos, da BBK, que eu vou deixar também pra você no card. Acumulou, 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 acumulou. Eu vi que aqui, tava querendo cruzar o meu setup. Eu comprei a Poli aqui. Tá na nossa lista de hold, no nosso site, que eu vou deixar também na descrição. Comprei, beleza. A moeda começou a subir, cruzou o meu setup. Eu vou voltar aqui agora, pro gráfico de uma hora. H1. Beleza, quando chegou aqui, pessoal, no dia 23 de outubro, ela começou a iniciar outra alta. Ela tava lateralizada, começou uma alta fora. Ela veio e bateu aqui, no valor de, ela bateu 500 e pouco satoshi, quase 600 satoshi. Beleza, e começou a corrigir. Quando começou a corrigir, aqui agora que vai entrar a estratégia de hold, tá? Pra você entender. Você comprou a moeda, tá aguardando pra hold. A moeda começou a subir de preço, você vai ficar de olho nela. Tá? Aí você vai ter que entender a análise gráfica, tá? Nós temos um curso aí que você pode aprender, que é o curso gratuito. Beleza? Nós também temos um curso pago, mas tem um curso gratuito aí pra você. A moeda subiu, esticou demais como esticou aqui, você vai realizar um lucro, tá? Isso se você querer, não é obrigado. É uma estratégia de livrar o seu capital. Porque o mercado, pessoal, ele segue um ciclo. Ele dá uma pernada de alta dessa aqui, ó, e é natural ele respirar. Isso é saudável pro mercado. É saudável, tem que respirar. Então, quando a moeda dá uma esticada dessa aqui, tá? Você já teve um lucro muito grande. Se eu comprei lá em maio, a moeda deu uma esticada dessa, o que foi que eu fiz? Eu falei na live, e eu tô em hold, realmente eu tô em hold. Mas aí a moeda começou a derreter aqui, cheguei e vendi algumas moedas que deu pra tirar o lucro que eu comprei lá em maio. Suponhamos que eu botei aí 100 dólares na pole, ou poderia só qualquer outro 350 dólares, 1.000 dólares que você tenha colocado. E aí você investiu, vamos supor, 1.000 dólares na pole lá em maio. A moeda subiu, já você já tá com lucro aí de 2.000 dólares, ou de 300 dólares, ou de 500 dólares. E você viu que a moeda agora vai respirar. O que é que você vai fazer? Se você investiu 1.000 dólares e você dobrou o capital já, você vai tirar o seu lucro. Não é obrigado, é o que você querer. Ou tirar 500 dólares de lucro, você vai realizar um lucro, porque se a moeda corrigir, ou então até mesmo pode ser que essa moeda morra, não volte mais, pode acontecer. esse mercado é de alto risco, você já tirou o seu capital do lucro, já tirou o seu lucro. É isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô aprendendo, e tudo que eu aprender aqui eu vou passar pra você. Tudo que eu tiver aprendendo nesse canal, eu não vou esconder, eu vou passar pra você, pra você também, e aprendendo junto. Então, eu comprei essa moeda lá em maio, a moeda esticou aqui, já quase triplica o meu capital, o que é que eu fiz? Eu realizei o lucro, tirei o que eu comprei, já tirei o meu do fundo. E aí, a moeda que corrigiu, voltou o meu setup aqui, ela cruzou o meu setup, tá corrigindo, creio eu que ela vai corrigir ainda mais. Porém, eu já tirei o meu lucro. E aí, ficou a outras moedas lá pra Rude. Agora, eu posso deixar lá, posso esquecer, posso deixar, até a moeda se valorizar, porque essa moeda, olha aqui, tem um projeto muito bom e pode ir muito além. Essa moeda já custou aí quase 10 mil satósitos em 2018. Beleza? Você pode ver o outro vídeo que eu explico melhor, tá? Sobre a Poli. Então, essa é a estratégia que a gente pode estar minimizando os riscos e livrando o nosso capital do fogo. Então, aqui eu já livrei o meu capital da Poli. Tá? Eu passei na Poli no nosso canal. Se você não viu, eu já peço que você se inscreve aqui no canal pra você não perder as nossas dicas e os nossos aprendizados. Na verdade, não é dica, é aprendizado pra você. Tá? E nossa lista de Rude. Aí você faz a sua análise. Se você vê que é viável, você entra. Então, quem pegou a minha lista de Rude que eu falei já lucrou muito nessa moeda. Então, comente aqui abaixo, pessoal, o que você achou dessa estratégia. Comente aqui abaixo você que entrou na Poli. Nesse outro vídeo, eu coloquei dois, eu coloquei um depoimento do aluno nosso, o Anderson de Salvador, que ele lucrou 30% nessa moeda aqui do nosso Rude, que é a Poli. Então, comente aqui se você teve, se você conseguiu entrar também nessa lista de Rude, se você conseguiu entrar na Poli, se você viu, comente aqui abaixo, tá? Qual foi o lucro que você teve, quanto foi que teve de lucro. Não precisa falar quanto você ganhou em dinheiro, mas fala de porcentagem, tá bom? E aí você que está chegando agora, fique atento às nossas estratégias aqui do canal. Para isso, é você se inscrever e ativando o sininho para receber. Então, a moeda esticou aqui, o que é que eu fiz? Eu realizei o meu lucro. Eu não realizei aqui em cima, eu realizei aqui embaixo, beleza? Mas eu tirei o capital que eu investi. E aí a moeda começou a derreter. Vamos supor que eu comprei lá mil moedas, o nosso canal aqui não é para eu lhe mostrar os meus ganhos em dinheiro na minha carteira, uma que é segurança para mim, pessoal. Muita gente aqui que me vê, eu não vejo ninguém, não sei quem é as pessoas. Então, eu tenho que me privar, isso é privacidade. Então, esse canal é para lhe ensinar e lhe dar notícia, estratégia, para você estar aprendendo como andar nesse mercado, não para eu ficar mostrando você dentro da minha carteira o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu fiz. Então, suponhamos que eu comprei aqui duas mil poli, poderia ser mil, e aí ela subiu, eu vendi 500 moedas, um exemplo, e já tirei o lucro que eu investi. Tirei o que eu investi, o capital que eu investi me dá com lucro, entendeu? Então, essa é a estratégia, beleza. Já estou livre, já estou fora do risco do mercado. E aí, continuou lá mais a metade das moedas ou uma metade e meia, tá? Eu fiquei lá com 1.500 moedas ainda para a Rode, e agora eu estou sossegado. Você também vai ficar sossegado, seu psicológico vai ficar tranquilo, porque você já tirou o seu lucro, isso é do ser humano. Beleza, nós já estamos fora de perigo do mercado. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa estratégia aí, se você gostou, deixa aqui nos comentários. se você não gostou, diga por que você não gostou, que se for uma crítica construtiva, que realmente você está querendo passar outra estratégia melhor, eu vou acatar a sua estratégia. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado dessa estratégia, está dando certo para mim, tudo que eu aprendi aqui, eu vou passar para você, tá bom? um grande abraço e até mais.